Jóia pessoal, bom, estou sentindo que o pessoal realmente que está interessado em fazer o nosso protesto pacífico, está realmente compartilhando e chamando os amigos para que venham fazer a nossa manifestação. Muitas pessoas estão dizendo aí, né pessoal, calma, que para a gente quebrar tudo, não é assim, podem discordar de mim, mas não é assim, a gente não tentou uma convocação pacífica para que a gente possa chegar a um denominador comum, ok? Então vamos lá, vamos nos manter motivados sempre para que a gente possa provar para todos que realmente é um ideal e ideal a gente sabe muito bem que a gente sabe almejar, a gente sabe seguir, a gente sabe traçar a meta e a gente sabe chegar lá. Eu estive pensando relativo a vários comentários que obtive nos vídeos anteriores que se determinadas pessoas não fizerem parte da marcha dos marombas, o movimento não vai adquirir força suficiente e isso é uma empulhação, tá? Não existe uma coisa dessa, tá? Se a gente depender de profissionais, culturistas profissionais, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente depender de uma pessoa, duas pessoas? Não. A gente depende de uma multidão, tá? E a multidão que vai fazer a força, a união que vai fazer essa força, tá? Tem gente falando, ah, tal pessoa não fez vídeo, se ela fizesse vídeo ia ser bom. Bom, a gente vê nesses momentos, né, quem realmente está engajado conosco, tá? Então fica esse o recado para a galera que às vezes desanima, porque um famoso ou outro não fez o vídeo ou não participa lá da página dos marombas, tal. Agora, mudando de assunto, é... vamos organizar isso pelos estados, tá? Eu sei que é muito difícil todas as capitais, mas vamos tentar BH, São Paulo, Rio, ou... sei lá, só Rio, ou São Paulo ou BH, tá? Porque fica no sudeste e são as áreas mais industrializadas, mais povoadas, mais populosas, tá certo? A gente vai fazer a voz ser ouvida, a nossa voz ser ouvida por maior quantidade de pessoas, tá? Tá certo, pessoal? Então é isso. A ideia é essa. Postem, por favor, ideias aqui embaixo, tá? Postem ideias na página, tá? Que tá escrito aqui, ó. Tá vendo? É isso aí. E vamos... é... fomentar, né, vamos manter acesa a chama do desejo da gente poder suplementar de forma coerente aos nossos treinamentos diários, certo, pessoal? É isso. Conto muito com vocês. Pá, encerrou, mudando de assunto, eu vou falar de uma coisa rapidinho, que eu falei em um vídeo anterior meu, que é sobre o treinamento, né, pessoal? Muita gente tem dúvidas sobre o treinamento e fala, ah, eu vou treinar pra secar e eu vou treinar pra ganhar. Então, pessoal, como todo mundo sabe, o trabalho realizado em um determinado exercício vai depender da força utilizada no mesmo... vezes o deslocamento, tá? Deslocamento. Se você diminui o deslocamento, ou seja, a quantidade de repetições que você faz e você, consequentemente, aumenta o peso, a sua força vai ser maior, certo? Realizado. Então, o seu trabalho, consequentemente, vai aumentar, certo? Certo. Então, vamos, é... aumentar o deslocamento, ou seja, a quantidade de repetições de um determinado exercício. Se você aumenta a determinada quantidade de repetições, o deslocamento é maior. Se o deslocamento é a multiplicação, tá? Se o deslocamento, não. Se o trabalho é a multiplicação da força pelo deslocamento, você vai ter que multiplicar o deslocamento pela força e esses dois vão, consequentemente, aumentar o trabalho. Então, os dois são proporcionais. Então, não existe treino pra secar e não existe treino pra crescer. O que existe... o que existe é, sim, um estímulo diferente pra se enganar o seu corpo, tá? Porque o seu corpo também entra numa homeostase de treinos, vamos dizer assim, entre aspas, viu, gente? Uma homeostase de treino, tá? Então, muito simples, o recado aí tá dado, tá? E agora, eu quero mandar um abraço pra todos aqueles que estão dando força, tá? E se inscrevam no meu canal. Estou com quase mil inscritos e isso é motivo de muita alegria pra mim, porque não tinha a mínima intenção de chegar a esse número. Fiz o canal apenas visando os meus amigos mais chegados e tal e hoje alcançou um volume muito grande. E detalhe, pessoas de qualidade, tá? As pessoas que veem os meus vídeos são pessoas realmente ilibadas, tá? E lembre-se da física. E o treino, pouco muda. Como diria Laú, simplicidade é tudo. Um abraço pro Ander, pro Betão Napauer, tá, Betão? Esqueci de te citar. É... Pô, Mr. Minari, meu brother do caramba. O pessoal lá da Pro Muscle, tá? Que tinha umas camisetas, umas camisetas, umas regatas maneiras lá que eu usava nos vídeos que eu deletei. Mandar um abraço pra eles que eles entraram em contato com o Zen, entrou em contato comigo pelo Messenger e a gente bateu um papo ali de um tempo e cara, gente fina pra caramba, tá? E depois eu vou postar aí, ajudar o cara lá. E ele tem umas camisas maneiras e... Ah, pro Jean, que tá me dando a força lá na Maromba, na Mestre da Maromba. Pra todo mundo que tá vendo os vídeos, tem dois vídeos antes desse, pessoal, que é de suma importância assistir. Eu aconselho todos vocês. Bom, tô suando pra caramba, já tô em estado de treino. Tô indo lá pra... pra academia, tá? Então é isso aí. Muita paz. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.